Eu guardo em mim dois corações Um que é do mar e um das canções Um beijo doce, um cheiro de vendaval Eu guardo em mim um Deus, um louco, um santo O bem e o mal, o bem e o mal Eu guardo em mim dois corações Um que é do mar e um das canções Um beijo doce, um cheiro de vendaval Eu guardo em mim um Deus, um louco, um santo O bem e o mal, o bem e o mal O bem e o mal, o bem e o mal O bem e o mal, o bem e o mal